Tudo bem, bom, eu tenho imprevisto, assim, eu tava gravando o vídeo, tô até agora gravando um videozinho, mas sei lá o que que deu aqui, bugou e terminou, mas eu vou resumir um pouquinho o que tinha feito, eu peguei madeira, eu fiz uma machada nova, uma pá nova até, ó, vocês podem ver, porque eu vou fazer o chão da nossa casa nova. Meu Deus, eu fiz vídeo, se eu tava, eu tinha que também dar problema, mas, resumindo, eu tinha pausado pra pegar madeira, daí que deu bug, sei lá o que que aconteceu, tá, né, conquista. A resumindo é isso, eu não usei criativo, que não tem o bagulho de botar de dia aqui, ó, vocês podem ver, ó, nessa configuraçãozinha aqui, ó, esse troço esquisito ali, que eu nunca usei. Então, pode ficar tranquilo, enquanto é isso. Aqui tem um bagulho bem atrás de cá, se eu soubesse disso, eu já tinha feito minha plantaçãozinha ali, né. Mas, basicamente, eu tô cortando. Mas, uma coisa que eu esqueci de pedir no outro vídeo, que eu acho que eu pedi, mas não lembro, é que de vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Eu já vi que, que os vídeos estão dando certo, então, tem dois inscritos no canal. Ainda é pouco, é, mas, pro início tá bom até. Tá lindo. Ah, é um hit. Tá, né. Que bagulho foi esse. Tá, né. Né. Viola mais feio do Minecraft. Pra ali. Vou dar um corte no vídeo agora, porque senão vai ficar chato pra vocês. Eu vou pegar bastante madeira. Daí eu volto. Bom, gente, eu voltei. Eu me dei só uma árvore, por enquanto. Mas, eu vou ficar aqui. Acho que já é o suficiente. Vinte e vinte e uma. Ixi, Maria. Vamos fazer o quê, né. Vai ter que se contentar com isso. Então, vamos ver quanto vai dar. Sessenta e quatro deu. Meu Deus do céu. Preciso limpar esse inventário. Mais vinte. Eu acho que dá pra trocar todo esse chão. Começar pelas portas. Não sei se pelo YouTube dá pra, tipo, acelerar o vídeo. Eu não sei se dá. Mas eu não vou arriscar, então eu vou ficar falando com vocês. Bom, enquanto isso, eu vou falar o que deu nesses vídeos aí. Eu que entrei no mapa, fiz as coisas e deu um bug lá. Quebrou a pá e pega outra. Ah, não tem jeito. Às vezes buga, né. Agora a casa vai ficar bonitinha. Pizinho de madeira. Teto já solar. Fiz no último episódio. Bem melhor. Mas vamos concordar. Que é uma casa concordar. Essa foi igual. Mas é uma casa bonitinha. Com chão. De madeira, não. De terra que nem tá aqui. É que no outro episódio não ia dar tempo, né. Só se eu tivesse cortado a parte das areias. Daí sim ia dar certo. Se não. Não. Aqui é uma partezinha chata. Se eu errar, não me julguem. Que é chato mesmo aqui. Tô querendo botar rápido. Porque o último vídeo ficou com 30 minutos. Eu nem percebi. Por isso que eu fechei. Eu parei. Eu vi as peças. Eu não testei ainda. Mas eu acho que esse tablet. Que só aguenta. Que não é permitido gravar a tela. Por 30 minutos. E aí que não tá muito bom ainda. Imagina se fosse ruim. Eu acho que vai dar isso daqui. É pior que deu. Meu Deus. Sobrou madeira pra dedéu ainda. Ih, que mal. Tem que ter um celular. Vou ver. Vou passar as coisas aliadas aqui. Vou jogar as portas. Aqui, pelo amor de Deus. Tem madeira. Isso. Tem muda de árvore. Terra pra dedicar da minha casa. Carne toda. E aí. Muita coisa que não presta aqui. Uma coisa que eu vou colocar no dom. Ih, o labar fechou. Agora eu vou arrumar essa linha, tá? Aqui, que pelo amor de Deus. Eu já volto pra ele arrumar. Voltei aqui, inventar e tá arrumadinho. Só falta esse frango aqui. Mas tá aí. Arrumadinho. Eu vou ter que dormir pra passar essa tempestade. Eu falo que o jogo tá bugado. Ah, né? Tanto isso que a gente pode fazer, né? Ah, a perguntação tá acontecendo. Ó, velho. Comida eu não preciso por enquanto. Portanto que eu tenho aqui pouca vida. O que eu vou fazer assim? Câmbio aqui. Não tem quase nada pra fazer, né? Chovendo. Não é? Vou ter que subir em cima da casa pra botar esse parraio. Eu vou botar em cima dos vidros, né? Vou botar daqui. Se sair partícula é porque tá tempestade. Não saiu, então... Não é tempestade. A única coisa que eu fiquei devendo no episódio passado foi fazer toque pra essa casa aqui. E pra mineração também. Fazer oito. O resto eu vou guardar. Faltão. Quem acha que não precisa? Acho que a gente tá sem jocador. Só duas aqui fora Pra deixar um pouquinho mais iluminado E aí, agora dá pra dormir É possível O esqueleto Meu amigo O pandinho já sou Aê Nossa Fornalha aqui Epa Ai, seu esqueleto Sem vergonha Corre Pois pro bem Cadê esse zumbi? É tartaruga Tá, né? Essas tartarugas Tem um árvore aqui atrás, mas Não tem o menor sentido Meu Deus Uma raposa Com um item na mão Epa Pra ver o Minecraft Com esses barulhos Raposa Por que ela tá na boca? Acho que é baga doce Depois que eu terminei o episódio passado Eu falei que essa raposa nunca mais foi vista Mas é ela Alguma coisa na boca Ela tá Não dá pra mim dar azul Onde eu tinha esse troço daqui? E essas áreas flutuantes Eu devia estar correndo atrás Da mineração Agora Então eu vou lá Minerar um pouco Ou não Vou aparecer com diamante O máximo que eu vou pegar aqui Vai ser o que? Eu acho que é um ferro No máximo Terra Oxi Terra aqui Opa Bota uma tocha bem aqui E essa parte é bem enxerta Meu Deus Isso daqui vai ser uma chatez Isso, ó Ai, terra Cristo Onde saiu tanta terra assim? Bom Tem que morrer muito essa escavada Tem que ficar quebrando pedra Pedra Oxi Nossa senhora Agora tem que morrer de mim Dá pra minerar mais um pouco Ah, que menti Vou fazer esquerda Precisa achar ferro Meu Deus Meu Deus Então, a última vez Como eu fiz uma mineração assim Vou ter que modificar tudo isso Cristo Tudo por causa dessa burrada aqui Acho que tem até mais uma ali em cima Acho que eu vou ter que aposentar essa mineração aqui Já essa mineração Já essa mineração Vou pegar as tochas As tochas são as únicas coisas que dá pra salvar Eita Eita Ficou escurão aqui Botam a terra pra subir É só fecha Tinha aquela entrada esquisita na minha casa Ou não Vou fazer como uma saída de Dos fundos aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já tá feito Os seus coros Que dá pra mim fazer bota É só as cordas também Preciso de umas botinhas de cor Lança de cor Tem laço Pra mim fazer criador de Sem trigo Bagulho nem regado fica Vou jogar essas porcas aí Esse daqui também Guarda isso aqui Daqui o equipe Nossa senhora Deu nada Nada, nada, nada De Ah é Cobre também É que Esse episódio aqui Eu tava pensando em Mais explorar Mas eu tô com medo de Sair daqui de perto Tudo desaparece Eu não achar mais Acho que eu vou começar Uma mineração nova Não é coelho Outro coelho? Meu Deus Aqui vai ser Mineração nova Só vendo eu vou fazer Burrada Que nem da outra Pra ver Pensei que dá pra puxar Esse episódio aqui Eu vou ficar mais Queto Por causa que Mineração né Um pouquinho mais chato Quem quiser pular E também Apoie o suco Pelo amor de Deus Muito chato Essa parte Mineração Não Tô Toma Toma Chukiva Eita Susto É mesmo Tô achando que nós não vai achar em nada Tá na 1.20 As camadas é muito mais profundo Nossa, vou ter que voltar tudo isso Bom, nós basicamente abrimos uma nova mina É isso, eu tô meio que Tô gravando aqui Mas por Ter vídeo pra fazer alguma coisa Mas Agora eu vou organizar as coisas aqui Pegar essas pedras Nossa senhora, e quanta pedra Deixa a terra aqui também Bota isso daqui também Fazer uma picareta Pedra que não vai faltar mais não Meu Deus Veja, nossa Acho que eu vou terminar Esse episódio aqui Porque Só vou esperar anoitecer Porque esse tipo Nós já fizemos nossa casinha Agora é em busca de minério Só que se eu for em busca de minério Vai ficar meio chato pra vocês Então Eu acho que Eu vou terminar o episódio por aqui Já Só vou Dormir aqui Eu vou terminar o episódio Então é isso Eu aprendi como deixa Então Vai tá Vai ser esse comentário Se eu termino essa série Ou continuo com ela Eu continuo eu vou Mas se eu começo uma outra série Com o criativo Ou vocês querem que eu mostre o meu mapa Também Então eu vou ficando por aqui Muito obrigada por assistir até aqui E tchau